Oi pessoal, hoje eu tô aqui no hotel, eu tô na praça de alimentação do hotel, esse hotel é muito legal Ele tem uma praça de alimentação, tem vários restaurantes e aí você pode pedir o seu almoço, jantar Tanto faz e sentar aqui e comer Bom, a gente tá aqui porque, a gente tá em São Paulo, porque hoje eu vou na Abrim Esse é o meu segundo dia de Abrim, o primeiro eu não filmei muito pra vocês Então eu acho que não deu pra fazer um vlog Mas hoje eu vou gravar um vlog geral pra vocês e vou gravar outros vídeos no canal JuliacevaTV Que o link vai tá aqui em cima nos cards Bom gente, a gente vai almoçar agora E aí quando a gente terminar a gente vai direto pra Abrim Eu tô muito animada porque a gente vai ver um monte de brinquedos novos E ontem foi o lançamento da minha boneca na Abrim Foi bem legal, eu vou colocar algumas imagens aí pra vocês verem Gente, se não tiver bagunça, não é sem edição E quando a gente junta, fica muito melhor Hashtag junta que é melhor Gente, verem que eu tenho telefone, fica muito novinho, né Juli? Não, não tem problema Agora quando você vai demorar, eu quero com o marshmallow Olha, pega o marshmallow Pode pegar, pode pegar Vou demorar com o marshmallow Gente, é muita alegria E foi isso, foi muito divertido E aí agora o meu pai tá pedindo o nosso almoço E aí depois a gente vai jantar Jantar Depois a gente vai almoçar Gente, eu terminei de almoçar Agora o meu pai tá almoçando E aí quando ele terminar a gente vai pra feira Gente, eu cheguei aqui no Expo Center Norte Não entrei ainda na feira da Abrim Mas a gente vai entrar E aí assim que a gente entrar eu mostro pra vocês A gente tá aqui Na porta Vou mostrar pra vocês aqui, ó Gente, tô aqui com o Felipe Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô gravando um vlog Tá vlog? Hoje é vlog? Então, veja pra todo mundo a gente tá aqui Porque tem uma maquininha, gente Porque não sabe Eu amo maquininha A gente é viciada em maquininha de pegar brinquedas E a gente tá aqui olhando Agora eu vou ver se eu consigo pegar um bichinho na máquina Qual que você quer? Então, o mais fácil que tiver ali As opções são várias, são coloridos? São, são fofinhos Parece que liso Não vou E aí Não vou tentar não Vou ficar torcendo pra vocês aí Acabou Eu tentaria aquele, ó O cinzinho aqui Parece que tá fácil Ela só vem pra cá e pra lá, tá? Depois ela não volta Não tem nem o que dá pra pegar Aí a gente vai mais uma vez É um azuzinho, né? Aquele azuzinho? É? Gatinho azuzinho Pronto, bem ovo Vamos lá, agora é a hora da ver Não consegui Tava difícil Gente, olha isso daqui Eu fui na maquininha, não consegui pegar Mas me deram Esse bichinho fofinho Tia, olha que bonitinho Eu cheguei na parte do Silvânia Olha que coisinha mais linda Do mundo Eu sou muito bonitinho É tudo muito bonito Olha a velhinha Ai meu Deus Ó, né que fofinho Olha que legal, gente Tem os meninos também Olha que incrível isso Gente, agora eu vou tentar mais uma vez Mais uma maquininha de pegar bichinho E dessa vez é da galinha pintadinha, papai Você vai brincar na máquina? Tem certeza? Tenho Então tá bom, tchau Nem viu o que tem dentro Mas vocês sabem que eu gosto de maquininha Então vamos lá Ele vai pra direita e ele vai lá pro final Ele não volta Pra baixar a garra no amarelo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada Imagina Peguei uma galinha mamãe Estou aqui no estande muito legal agora Que é da Playmice Então tem várias coisas legais E eu vou mostrar para vocês como funciona Ele é feito de sêmula de milho Ele é super seguro para as crianças Você basta molhar essa flanela Molhar a pecinha E grudar uma na outra A ideia do brinquedo É você poder criar o que você quiser O que sua imaginação deixar Então você pode cortar, apertar E você vê que eu vou te mostrar Várias coisas que a gente fez Olha só esses dinossauros A gente tem um dinossauro Esses dinossauros Ele é muito legal A ideia é você construir um brinquedo E você fazer sua historinha A própria história E ele é super seguro Se a criança colocar na boca Não tem problema Porque ele é feito de sêmula de milho Ele vira uma massinha e a criança pode engolir Não tem problema Ele vai te explicar tudo o que você pode construir Dá para fazer um cachorro Uma casinha Dá para fazer uma pessoa Ele te explica como você construir um cachorro Uma árvore Aqui é só algumas regras básicas Mas o legal é você começar a brincar E construir o que você quiser Entendi E é muito simples É muito simples Se você começar a apertar você vai se empurrar E o legal é que seus pais vão brincar muito mais que você E a gente tem essa linha além A gente tem essa linha de rosa São essas pecinhas menores Aqui também é a mesma coisa Você vai molhar assim Aí você faz um cenário Você faz um cenário Você preenche Pintar como se fosse um mosaico Interessante Você vai preenchendo e fazendo a figura Cada caixinha vem com seis cartelas A gente tem Oren, princesa, zoológico e tudo mais na fazenda Então a gente tem desde criança que gosta desses bichinhos Até crianças a partir de cinco anos Que querem já uma coisa um pouco mais desenvolvida É muito fofinho Você gosta desses brinquedos? De brinches? Ah, eu acho que não Você gosta de princesa ou você gosta de coisas vazias? Eu gosto de princesa De princesa? Gente, muito legal Vocês viram? A gente pode juntar as pecinhas E fica um brinquedo grande Muito legal pra brincar Agora a gente tá dando mais uma passeada E vamos ver se a gente mostra mais coisas interessantes pra vocês Essa boneca é muito bonita Parece com você Obrigada, papai Fala aí, moçadinha, beleza? Olha aqui que massa, hein? O Neko de Street Fighter Ryu Eu sempre jogava com Ryu E Ken A moçada dizia que Ken não se garantia muito não Pelo nome dele, Ken e tal Nourinho Bom é Ryu Olha aí, ó Que legal Favorito de papai eles Favorito meu esse aqui E aí, papai? O que que eles fazem? No jogo? Eles brigam, né? Eles ficam lutando no jogo Agora eu tô no stand da fã E eu vou mostrar pra vocês algumas novidades Olha quanta Barbie A Barbie de patins Oi? A Barbie de patins Tem Barbie de patins? De cadê? É um filme novo dela Deixa eu achá-la Sério? Little Mami Olha que coisinha fofa Que legal essa Barbie Ela é de patins No quad E ela tem um joguinho aqui Tipo Gênio E aqui tem outra Olha que linda Super moderna, né? Achei muito legal a roupinha dela E o que que é isso daqui? É pra uma criança segurar e empurrar Ah, que legal E essa aqui solta bolas Olha que legal Coisinhas de miçanguinha Aqui é o patinete Equipamentos de proteção E o skate E aqui é os patins Além de boas Tem o da Barbie também Cordas de pular Aqui, ó Pros meninos tem o costumeiro Olha que lindo esse quad Gente, que legal Muito lindo ele E aqui Olha que bacana Ele tem esse desenho muito fofo Isso daqui me lembrou unicórnio, gente É muito fofo isso Olha aqui coisinhas da Ladybug Hot Wheels Barbie Olha que legal Olha que legal Essa piscina de bolinha Ah, esse daqui é muito legal, olha Olha Uma boia de scooter De um jet ski, na verdade Incrível Tem piscininha ali também Olha que legal Olha que legal Aquelas pecinhas de montar Ai, que bonitinho Do Iron Worldiano Ai, que coisa mais fofinha Mentira Olha que coisa linda Ai, gente Olha que coirinha Nossa E esse daqui que é legal, né Que são surpresas Que lindo Tem os maiores lá embaixo Que tem tipo que uma casinha pra eles Olha que lindo esse E aqui tem dos zumbis Infection Olha que legal Olha que legal Que incrível Que fofinho esse pequeno Eu tenho esse daqui grande Gente, eu tô aqui na Shiny Toys Deixa eu mostrar pra vocês Oi, gente Eu tô aqui com a Gigi E a gente fez um comercial juntos Juntas Faz muito tempo, não faz? Faz Ai, ela é muito fofa Aqui tem o quê? Aqui tem a Dora que é Olha que boys Deixa eu mostrar pra vocês Olha quantas Olha quantas Qual é a sua favorita daqui? Essa é a que eu tenho Essa é a que eu tenho Deixa eu mostrar Mostra lá Eu não A mesma roupinha Que fofa Muito linda Parece você Obrigada Essas duas são parecidas São 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 muito fofinhas Tem menino ali Tem menino? Vamos ver Essa daqui é o quê? Ela é muito fofinha Ela é muito fofinha Olha que linhentinho os menininhos E dos meninos? Qual que você mais gosta? Os meninos da chest aí É muito lindinho, né? Eu tô aqui no estande da Bambola Eu não mostrei pra vocês ontem Mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha boneca Olha que legal Essa daqui é a Alicia Fala oi Alicia Oi Gente eu vou mostrar pra vocês as quatro bonecas Que antes tava segredo Essa daqui é a Popstar Essa é a Youtuber que eu já mostrei Essa é a Paris E essa é a escola E aí gente Em breve eu vou fazer o review de todas elas pra vocês Gente eu tô aqui com a Thalita Sem edição com o Cadu E eu quero que vocês se inscrevam no canal dela Que o link vai estar aqui em cima nos cards E também se inscrevam no canal desse ser que é o meu primo E também vai estar aqui em cima nos cards É isso gente Bom eu acho que o vlog vai acabando por aqui E é isso É hora de dar Beijos monstrosos e a letras 8 Beijos monstrosos e a letras 8 É hora de dar Acordo bem cedo Vejo o sol brilhar Com os passarinhos vou cantar Não existe tristeza Que possa me desanimar É hora de dar Sevar a